Antes de Protesto Holodun, eu já era compositor de bloco afro, né, já fazia muita música pro Muzenza, pro Ilê Aê, pro próprio Holodun, mas a que ganhou notoriedade a nível nacional foi Protesto Holodun mesmo. Força e pudor, liberdade a um povo do Pelô, mãe que é mãe no parto sente dor, Mila Moê, coisa linda, vem! Declara a nação, e o Pelourinho, contra prostituição, faz fronte as suas manifestações, cantem lá, vou eu e lá. Joga pra cima aí! Iô, 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 iô. Iô, 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 iô. Chalalalalalalalalala. Iô, 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 iô. Iô, 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 iô. E lá vou eu, aqui. Vai cá, nordestópia, na Bahia, na Bahia, existe um Etiópia Pro nordeste o país, vira as costas, cantei lá vou eu, e lá vou eu Moçambique, ei, Moçambique, ei Em um minuto, um homem vai morrer Sem ter pão, nem água pra beber E lá, mãozinha de cima E lá vou eu Nós somos capazes, o nosso Deus A verdade nos traz Monumento da força e da paz Cantei lá vou eu, e lá Terceira rampa E lá vou eu E a percussão, e a percussão, e a percussão, e a percussão Homenagem a ninguém do samba Quebrando tudo Achei! Muito obrigado, muito obrigado Essa música não se chamaria Araqueto Bom Demais Essa música se chamaria Araqueto É Demais Mas o nosso querido e saudoso Manolo Pousada Por que você não coloca Bom Demais nessa música? Só sei que o Araqueto é bom demais Depois da ideia de Manolo de colocar o Bom Demais Foi o que virou, na verdade, Araqueto Bom Demais Porque só era, quando eu compus, era Araqueto É Demais Aí o Bom Demais entrou por causa da ideia de Manolo Pousada Como é que é? E aí Está já linda, hein? E aí Você E a e a o E a e a o Prepara Vai É que se um Dois Todo mundo vê Não dá pra esconder O que eu sinto com você, Ara Não dá Não dá, não dá, não dá Não dá pra esconder O que eu sinto com você, Ara Não dá Só sei Que o golpe estremece As pernas só vendecem Inconscientemente a gente dança As roupinhas lhe tão embalançam Quando passa eu vou atrás Só sei Só sei E as pernas E as pernas E as pernas Inconscientemente a gente dança As roupinhas lhe tão embalançam Quando passa eu vou atrás Só sei Aquela energia, aquela energia E a e a e a e a no E a e a e a o Eu sei, eu cumpri pra você O Araquia tu me fez Que eu não vi, que eu não vi, que eu não vi Que eu não vi, que eu não vi, que eu não vi, que eu não vi você Simala! Simala! Eu sei, eu cumpri pra você O Araquia tu me fez Dançar Mãozinhas no ar Eu sei, Viva o Araquia tu me fez Ei, oh Ei, 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 ei, oh Uh! Alô, Rua Chile! Olha o céu, 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 dá no pé Vem, vem Nunca pra esconder Um, dois, um, dois, três e... Toma lá, tá cá, me dá meu troco Só ser bom demais Fular é pouco Cadê? Toma lá, tá cá, me dá meu troco Só ser bom demais Fontei os minutos no dedo Olhei pro relógio, tá na hora Corte a roupa mais bonita Chama a turma e vamo embora Fontei os minutos no dedo Olhei pro relógio, tá na hora Corte a roupa mais bonita Chama a turma Porque Vem, vem Vem, vem, vem Vem ver a alegria que te espera Libera Vem, vem Vem ver a alegria que te espera Libera É fogo, foguete e fogueira É fogo que me sacudindo a poeira É fogo, foguete e fogueira É fogo que me sacudindo Quem tá liberado, levante as mãos aí, vá! Tô libera Meu patrão me liberou Quem saiu do araquedo Vamos dançar, vai, deixou Tô libera Já partiu meu cartão E quem gosta de tadão Bate na palma Obrigado Toma lata cá, me dá meu troço Só chegou demais no arepoco Cadê? Toma lata cá, me dá meu troço Só chegou demais Swingando vem Assim É fogo, foguete e fogueira É fogo que me sacudindo a poeira É fogo, foguete e fogueira Que me sacudindo a poeira Tô libera Meu patrão me liberou Quem saiu do araquedo Vamos dançar, vai, deixou Tô libera Eu já partiu meu cartão E quem gosta do araquedo Bate na palma da mão Cadê? Toma lata cá Cadê? Toma lata cá, me dá meu troço Cadê? Toma lata cá, me dá meu troço Cadê? Toma lata cá, me dá meu troço Toma lata cá, me dá meu troço Cadê? Só chegou demais no arepoco Ei! Ei! Tá massa! Balance o clube e vem pra cá Que o Araguedo vai tocar Jamais Eu te esquecer, você Eu venho querer Arar Me faz tanto bem te ver passar Jamais Eu te esquecer, você Eu venho querer, venho querer Arar Me faz tanto bem E aquela gaivoda, e aquela gaivoda Inesquecível a gaivoda Voa, gaivoda, vai Que o Araguedo vai passar Pela cidade, amor, você Chegou É o Araguedo Tem festa, meu amor Amor Amor, você Diga aí Amor, Pierre Então diga que tem Tem, 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 tem Tem festa na cidade Vem ver meu bem Fique a vontade Pra se dar bem É só você deixar Eu só te deixar Tem, 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 tem Tem festa na cidade Vem ver meu bem Fique a vontade Pra se dar bem Pra se dar bem Pra se dar bem É só você deixar Eu só te levar Fique a vontade Do, tem, 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 tem Vamos de novo, vamos de novo, aqui ó Jamais eu te esquecer, você Bem querer parar E faz tanto bem te ver passar Pode ser Jamais eu te esquecer, você Eu bem querer, bem querer E faz tanto bem E até em volta Cadê, cadê? O bola cai em volta, mas Que o araquedo vai passar Alô, você quer abrir? Chegou, quer ir Vixe, maninha Alô, você diga aí Chegou, quer ir Então diga que tem Tem, 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 tem Tem festa na cidade, vem, vem, meu bem Fique à vontade pra se dar bem É só você deixar E o som te levará Tem, 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 tem Tem festa na cidade Fique à vontade pra se dar bem Fique à vontade pra se dar bem É só você deixar Que o som te levará Que o som te levaram E o Araquinto vai tocar Balanchou e vem, e vem E o Araquinto vai tocar Como é que faz, Anaís? Que massa, hein? A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar, chegou pra tocar E o povo tão satisfeito cantou Cantou pra alegrar, cantou pra alegrar A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar, chegou pra tocar E o povo que gosta de Itatau Levanta as mãos aí, prepara Tira o pé do chão É o Araquinto, bicho-maria Bate na porta, avisa a vizinha Lá vem o Araquinto, bicho-maria Bicho-maria Bate na porta, avisa a vizinha Pra soltar fogo e festejar E o Araquinto vai É dia de rei Já vou me aprontar Tô perco essa festa Na terra ou no mar É dia de rei É dia de rei Já vou me aprontar Tô perco essa festa Na terra ou no mar A banda que toca dobrado chegou Chegou pra tocar, chegou pra tocar Chegou pra tocar E o povo tão satisfeito cantou Cantou pra alegrar, cantou pra alegrar É o Araquinto, bicho-maria Bate na porta, avisa a vizinha Lá vem o Araquinto, bicho-maria Bate na porta, avisa a vizinha Bate na porta, avisa a vizinha Pra soltar fogo e festejar É dia de rei É dia de rei Já vou me aprontar É dia de rei Já vou me aprontar, não perco essa festa Na terra ou no mar Eu achei um cobertor E que nunca deixa o frio Eu achei um cobertor E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Aí sim, você é diferente Como é que você foi? Eu achei um cobertor Me fez sofrer tanto assim Um coração apaixonado por você E aí? Como é que você depois... Pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar E aí? E pena o meu coração não é mais meu Mesmo que fosse nunca mais Eu achei um cobertor Que me deu E que nunca deixa o frio tomar conta de mim Eu achei um cobertor Eu achei um cobertor Que me deu Eu achei um cobertor E aí? Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos adeus Me fez sofrer tanto assim O coração apaixonado por vocês Como é que você depois liga Pra dizer que está arrependida E foi embora, mas que vai voltar Pedindo pro meu coração o seu lugar E aí? Que pena o meu coração Mesmo que fosse nunca mais Pensa linda Eu achei um cobertor Que me deu E que nunca deixa o frio Eu achei um cobertor Que me deu Tanto amor E que nunca deixa o frio Tomar conta de mim Vem! O que é isso? E vem a galera Vamos nessa! É sumir do araqueta que eu vou assim Se quer dançar Vem atrás de mim É sumir do araqueta que eu vou assim Se quer dançar Vem atrás de mim Olha que eu vou! E o meu coração E o meu coração palpita Se te vejo na bebida A dança do lindo ara E o meu coração palpita E pra ficar de mim com a bebida Vou cantar Com alegria Hoje melhor coisa no mar Coisa boa! E no sono o araqueta O balançou A vontade que se tem É de não parar mais Não, não Coração Bater forte Vou curtir dançar Por lá Sorri O meu sonho Simonia Imagina Oh! E no sono o araqueta O balançou A vontade que se tem É de não parar mais Coração Bater forte Vou curtir dançar Por lá Sorri Agora diz 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 Tá que tá que tá gostoso É pra levantar a poeira Tá que tá que tá gostoso É pra levantar a poeira Vai! Suí do araqueta Que eu vou assim Vou! Chama que eu vou! Suí do araqueta Que eu vou assim E o meu coração E pra ficar de bem com a vida Vou cantar Com alegria Hoje melhor Coisa não vai Quem dançou Que dançou No araqueta O balançou A vontade que se tem É de não parar mais Coração Bater forte Vou curtir dançar Por lá Sorri O meu sonho O meu sonho Alô Carlos Gomes Rua Chile Menina Sete Suí do araqueta Que eu vou assim Se quer dançar Vem atrás de mim Se quer dançar Vem atrás de mim Vou! Mal acostumado Ela nasceu forró Uma música muito bacana Que era do grupo Cabelo de Fogo E que a gente conseguiu Fazer algo muito interessante Nela Uma roupagem Ela funcionou Graças a Deus Para o mercado Uma das músicas Mais gravadas Regravada também Para o Rony Glasses Enfim Uma música muito especial Deixe que pense que fale Eu não estou fazendo nada Você também Aí sim! A morte de verdade Eu só senti Tô por você Meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte Da minha vida E fica tão difícil Dividir Você de mim E quando faço carinho Me abraçar Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Você me deixou Mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta Meu sorriso Se você não posso Ser feliz O mal acostumado Então volta Traz de volta Meu sorriso Se você não posso Ser feliz Se a gafieira é Amor de verdade Eu só senti Foi por você Foi por você Meu bem E todas as loucuras Desse nosso amor Você me deu também Você já faz parte Da minha vida E fica tão difícil Dividir Você de mim E quando faço carinho Me abraçar Aí eu fico de graça Te chamando pra me amar Cadê vocês? Mal acostumado Eles estão aqui Com o seu amor Então volta Traz de volta Meu sorriso Sem você Não posso Ser feliz O mal acostumado Então volta Traz de volta Traz de volta Meu sorriso Sem você Não posso Ser feliz O mal acostumado Você me deixou O mal acostumado Com o seu amor Então volta Traz de volta Meu sorriso Sem você Não posso Ser feliz O mal acostumado Então volta Traz de volta Meu sorriso Se você Não posso Ser feliz Vem aqui Vem no meio Fala Tem música que nasce De camiseta E vai até o final De camiseta Mas tem música Que você pode alterar Mexer alguma coisa Dar uma melhorada E o que aconteceu Em Amantes Foi algo Meio parecido Com isso A gente Verdadeiramente Conseguiu Dar um tempero Nela Que com José Augusto Ela era muito romântica E a gente conseguiu Trazer uma música Romântica demais Colocou Com a batida de samba E deu muito certo Aí é bom Aí vou levantar Pai Quero vocês comigo Vou caminhando nas ruas Pensando em você Esses momentos Que a gente Consegue se ver Você me diz Que o seu Casamento É Por isso Traz Já não quer mais Mas não se vai Eu que pergunto Afinal O que sou pra você Simples amante Por nada além De um prazer Você se entrega Pra mim Hora certa Do fim Depois me diz Até amanhã E vai Vocês Eu queria Que amante Quero ter você Quero ter você O tempo todo Eu queria ser bem Mais E amante Quero ter você Aqui Eu conto as horas Que faltam Pro dia que vem Não quero mais Dividir Esse amor Com ninguém Fico pensando Tudo no que Você possa dizer Se já contou Se ele notou Ou nem quis saber Como machuca Meu peito a dor E te esperar Quero te amar Simplesmente Poder Te agarrar Quero você Só pra mim Senhora certa Do fim Não quero ouvir Você dizer Adeus Pra ficar legal É palma da mão Vem Eu queria Eu queria Ser bem Amante Quero ter você Coisa linda Aí eu vou Aí sim Eu queria Ser Amante Quero ter você Jura Eu queria ser bem mais Que amante Quero ter você O tempo todo Todo o tempo O tempo todo Todo o tempo Eu queria ser Bem 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 mais Quero ter você Aqui Alô Maravilha Atenda Escute um pouco Me entenda Eu sei que o povo Comenda A nossa A separação Do amor É fato Ando sofrendo Calado Escute o meu Desabafo Quero te falar Mas eu juro Que eu queria Aquele olhar De perdão Doar Quem sabe Vem Como criança Em seus braços Eu me sinto Rei de sangue azul Eu gosto Quando encosto Em meu nariz E faz Bilu 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 Quando estou Em seus abraços Tu me acordou Rei de sangue azul Sua boca Em mim E faz Bilu 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 Sem você Eu não chego A lugar Nenhum Meu Bilu 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 Vou te levar A sério Nosso amor é comum Meu Bilu 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 Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu Bilu 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 É fato Ando sofrendo Calado Bilu Escute O meu Desapar Não quero Te falar Mas eu juro Que eu queria Aquele olhar De perdão Doar Como criança Em seus braços Eu me sinto Rei de sangue azul Gosto Quando encosto Em meu nariz E faz Quando estou Em seus abraços Tu me acorda O rei de sangue azul Cola agora Sua boca Em mim E faz Bilu 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 Sem você Eu não chego A lugar Nenhum Meu Bilu 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 Vou te levar A sério Nosso amor É comum Meu Bilu 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 Me dê mais uma chance Prometo não ser mais um Meu Bilu 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 Ae sim Aí sim Bacana, rapaz Pô, senhor, obrigado Obrigado, né? Ó, só falta compor rock Eu não tenho uma pegada Aliás, hardcore Mas o outro tipo de rock O pop rock até rola A minha balada só acaba Quando o DJ vai embora Quando o arrasta uma mina E depois Depois E depois 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 Se prepara pra rocha A minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando o arrasta uma mina E depois Depois E depois Depois O bem, minha galera Minha moçada Minha turma Meu povão Tem mulher boa A gente atoa Coisa linda no salão O moda Sem chapéu Essa moda é rocha neja Eu vou perguntar Levante as mãos Quem quer cerveja O depois O depois O depois O depois E depois E depois Vambora Vambora E a minha balada E a minha balada só acaba Quando a cachaça termina Quando o DJ vai embora Quando o arrasta uma mina O depois O depois E depois E depois E depois E depois Vambora Tem minha galera Minha moçada Minha turma Meu povão Tem mulher boa Uma gente atoa Coisa linda no salão Volta Tem chapéu Essa moda é rocha neja Eu vou perguntar Levante as mãos Quem quer cerveja O depois O depois O depois Depois Se me traz o amor Mexe comigo Agora me me agradecer Eu estava aflito Olha a emoção Olha a emoção Olha a emoção Agora é só comemorar O depois 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 Vambora Se prepara pra rocha Rasguei os planos, foi engano Eu me envolvi Por um coração cigano, leviano Que me fez sofrer A lua que eu prometi está ali E o sol soa amanhã E a terra aos seus pés A flor que eu te prometi está ali Guardada pra te dar E você nem sei, não vi E o futuro prometido Eu vim cobrar Você jurou me amar E me fazer feliz Rasguei os planos, foi engano Por um coração cigano Leviano Que me fez sofrer Rasguei os planos, foi engano Eu me envolvi Por um coração cigano, leviano Que me fez sofrer Outra que é de minha autoria gravada por Sorriso Maroto é essa aqui Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Vê se você para pra entender Que eu fui e sempre serei Um bom apaixonado Nós estamos separados Mas nos prometemos respeito Você não procura um namorado E eu farei do mesmo jeito No fundo, é que bem no fundo Ainda existe amor em nós Amor, estamos chateados Amor, estamos chateados Pedimos tempo como cura Nessa nossa indecisão Nesse jogo de quem procura No fundo, é que bem no fundo Ainda existe orgulho em nós Quando o vidro embaçar E você vier pra me abraçar Quando o sol se esconder Que eu fui e sempre serei Um bom apaixonado Obrigado 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 Senhor Pelo presente que você me deu Poder compor Poder cantar E poder ter vocês ao meu lado Tem uma música aqui De minha autoria também E foi gravada pelas coleguinhas Simone Simaria Gravou essa música Uma das músicas também mais bonitas Que eu já fiz na minha vida também Aqui ó Contados São cento e vinte e seis cabines E no guarda-roupa Um grande espaço Que eu já fiz na minha vida também Estou eu bem no meu canto Futuro Futuro levado meu Roubado Roubado Quem sabe canta aí Tô negociando com a solidão Tô tentando convencer Que ela não fique não Se vá Tô eu negociando com a solidão Só me cobrem esses juros no final Tão tristeza Tão tristeção Tão tristeção E se vá E eu nem quis te ver de malas prontas Levando o que eu temia Minha alegria Eu nem quis te ver de malas prontas Nós dois não mais existe Só ficaram cento e vinte e seis Cabides Eita! Mundão não acaba não Me dá mais inspiração O time clipe pinta é dois alfabrões Edson Gomes Cadê? Homem Marley Balança o corpo Meu amor Chega pra cá Balança o corpo Meu amor Chega pra cá Um rá Um rá Do queto Guaraqueto É a banda do povão Pra cima Vem meоки Nof May точно Oh É a banda do povão Eita? Outra levada, igual ontem Vou de carona, vou me dar bem E nessa festa, quero te ver Swing pra mim Swing pra mim Balanço o corpo, meu amor Chega pra cá, levante a mão Urra O que que é isso? Balanço o corpo, meu amor Chega pra cá Urra Tira o pé do chão Pula com o negão e vem Swing pra mim Tem swing pra você Tem swing pra mim Tem swing pra mim Tem swing pra mim Tá pegando o araqueiro, todo mundo se amarrar Tá puxando a galera, igual uma banda de papá Outra levada, igual ontem Vou de carona E nessa festa, quero te ver E nessa festa, quero te ver Swing pra mim Swing pra você Swing pra mim Balanço o corpo, meu amor Chega pra cá, levante a mão Urra Urra O araqueiro é a banda do povão Balanço o corpo, meu amor Chega pra cá Urra Pedra sorra E nessa festa, quero te ver E nessa festa, quero te ver Corre menino, a vida te espera Que o milagre Deus opera A de te proteger A de te proteger E pra te ajudar, amanhã ora E pede a Deus, se não demore a chegar Aceita a vela no cantinho Pede ao santo com carinho Pra te abençoar E o povo que leva fumaça ao céu Mensagem que diz assim Pede pra te proteger Você longe de mim Eu te vejo virou real Fiz bonito no carnaval Vem! Mãe mandou ver Mãe mandou, mandou olhar Mãe mandou, mandou vencer Mãe mandou, mandou cuidar Mãe mandou ver Mãe mandou, mandou olhar Mãe mandou, mandou vencer Mãe mandou, mandou cuidar Corre menino, a vida te espera Que o milagre Deus opera A gente te proteger E pra te ajudar, amanhã ora E pede a Deus, se não demore a chegar Acende a vela no cantinho Pede ao santo com carinho Pra te abençoar E o povo que leva fumaça ao céu Mensagem que diz assim Eu pedi pra te proteger Você longe de mim Deus te abençoe Eu desejo virou real Fiz bonito no carnaval Vem! Mãe mandou ver Mãe mandou, mandou olhar Mãe mandou, mandou vencer Mãe mandou, mandou cuidar Mãe mandou ver Mãe mandou, mandou olhar Mãe mandou beijo, mandou beijo, mandou cuidar Se joga, galera! O araqueiro, o araqueiro, quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca O araqueiro, o araqueiro, quando toca Deixa todo mundo... Cadê o fogo? O fogo é fogo, esquenta Esquenta nosso amor Fogo é fogo, esquenta Esquenta que o ara chegou O araqueiro, o araqueiro, quando toca Deixa todo mundo pulando que nem pipoca O araqueiro, o araqueiro, quando toca Eu vejo o povo cantar Na melodia da canção Eu vejo o povo cantar Na melodia da canção Vamos dançar um passo Porque você não deu o passo Abra o teu coração Vamos dançar um passo Porque você não deu o passo Tira o pé do chão O fogo é cor O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o ar chegou O ar é quieto, o ar é quieto Quando toca Deixa todo mundo Volando que nem pipoca O ar é quieto, o ar é quieto Quando toca Deixa todo mundo Volando que nem pipoca O fogo é fogo Esquenta Nosso amor O fogo é fogo Esquenta Esquenta que o ar é quieto O ar é quieto, o ar é quieto Quando toca Deixa todo mundo Volando que nem pipoca O ar é quieto, o ar é quieto Quando toca Deixa todo mundo Volando que nem pipoca O ar é quieto, o ar é quieto, o ar é quieto Na melodia da canção Eu deixo o fogo no chão Na melodia da canção Vamos dançar um passo Porque você quer o teu passo Abra o teu coração Vamos dançar um passo Prepara, 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 prepara Ei! O fogo é fogo O fogo é fogo O fogo é fogo Esquenta que o ar é quieto Mas chegou Obrigado gente, obrigado Obrigado Vai, 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 pipoca! Valeu! Obrigado, gente, obrigado. Foi massa, viu? Que massa, que Deus! Eu posso conduzir vocês em casa aí com muita tranquilidade. Valeu! Obrigado, gente. 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 Obrigado, gente.